Olá, eu sou o Mn7 e sejam-me vindo a mais um vídeo, bem, como vai sair daqui a poucos meses, acho eu, o novo Five Nights at Freddy's 2020, ou seja, 2020, nós não recebemos o nome do jogo ainda, eu decidi visitar o meu jogo favorito de Five Nights at Freddy's para preparar, para preparar os sustos, só para ter alguns sustos antes de chegar ao jogo, Five Nights at Freddy's 2, eu estou na noite 5, e eu ainda não consegui ganhar a noite 5, portanto, basicamente, é isso que vamos tentar fazer hoje, eu não faço promessas, não prometo absolutamente nada, mas, porque a noite 5 já é muito difícil, eu não quero imaginar as outras noites do jogo, portanto, a noite 6 e a custom night, ai meu Deus, ok, bom, eu preciso carregar, preciso decidir carregar, ok, pronto, aqui sim, não, portanto, só preciso, isto é a única câmera que eu preciso, portanto, aqui está ligado, portanto, assim que eu começo a gravar, sempre que eu começo a gravar alguma coisa, eu começo a ligar mais do que o costume, não sei porquê, ah, pá, alguém já está a mexer, ah, o Foxy já entrou aqui, o Foxy já está aqui, vai-te embora, Foxy, eu estou daqui, vai-te embora, oh, olá, mangle, tudo bem, então, olha, ele também está aqui, fixe, ok, agora é só o Bonnie, o Bonnie vai, vou pôr o macho quando ele entrar, é só, então, a estratégia neste jogo é não olhar para nenhuma câmera, não ser a da caixa de música e depois eles aparecem aqui e é preciso saber como tirá-los, a maioria dos animatrónicos antigos pode-se tirá-los com a lanterna e quando eles entrarem, põe-se a máscara, que não seria a única exceção, é isto, podem sair, quer dizer, ouvi alguém, oh, olá, oh, pessoal, sai, mangle, vai-te embora, mangle, esquece, ok, mangle, pôr se embora, ok, bom, eu estou a ouvir coisas nas vitilações, quem é? alguém está nas vitilações, é o balanboi, não é, porcaria, olá, chica, ah, eras tu que estavas ali a fazer tanto barulho, ok, oi, o balanboi não está aqui ainda, ok, boa, o problema é, uma da manhã já perdi um balanboi, oh, não, acho que isto foi lento, não sei se está demais, não sei se isso foi, bom, acho que, acho que deu, acho que não vai ter muito mais cedo, oh, bom, nem sei se é, volta, sai daqui, eu vou entrar, ele vai definitivamente entrar aqui, vai, sai daqui, Foxy, não, onde é que ele está, onde é que está o balanboi, eu encontro, eu não encontro o balanboi, quer dizer, eu, eles, não sei, mangle, vai-te embora, mangle, vai embora, ok, o balanboi está mesmo perto, ele sei que ele já está quase me sentindo, ele se acha que não aparece, não, ok, o Freddy, o Freddy, o Freddy, o Freddy não pode ser muito mal, ah, estás aqui, oi, agora este Freddy está aqui, não, calma, isto também depende muito de sorte, porque eu não posso ficar encurralado, se tiver a caixa de música, e às vezes o balanboi decide não ir embora, o que é a coisa mais irritante do mundo, eu odeio o balanboi, vai, porquê é que o balanboi vai voltar, isto é mesmo estranho com o fone, consigo ouvir, eu consigo, tipo, os sons vêm, de cada uma, porquê é que estás a trocar entre o Toy Freddy e a Foxy e o Bonnie, porquê é que eu sou, ok, isto é capaz de ter sido um bocado mal, eu não sei, se calhar que estou bem, não entrou, mas não, não, sai, quem é, esquece, sai balanboi, vai-te embora, eu não sei se vou conseguir sobreviver até às, sai, eu não sei se vou sobreviver até às 5, já estou quase sem lanterna, peraí, sai, não, isto é mau, isto é mau, eu vou deixar o Papa, não, o Papete saiu, pronto, ok, é tarde demais, agora é tarde demais, agora já é tarde, esquece, sai, sai, morri, estou morto, oficial, estou morto, o Papete chegou, o Papete está aqui, o Papete está aqui, pronto, não dava, não dava, oh, minigame, olha, ok, que fixe, vamos seguir o Papete, vamos lá, isto é, eu adoro as minigames, tem que poder ajudar a tecari, ali, ali uma coisa, ali uma coisa, acho que é o Golden Freddy, essas terceiras, se calhar não vêsse o Capo, teres o Capo aqui, ha, ok, está mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez e é o vídeo, se eu não conseguir, não importa, está mais uma vez e acabou o vídeo, acho que já sei uma coisa, eu só preciso mesmo, de gastar a minha lanterna no Foxy, acho que estou bem, até tipo, até começar a ouvir aquela música, portanto eu tenho, aqui é que começa, agora é que eles começam a andar, só espera, oh, chegou o Foxy, ok, ok, o Mangle deve estar ali, na coisa como gostou, op, olha lá, sai Foxy, vai-te embora, eu já fiz isto quanto tempo, e acho que já foi o suficiente, o Foxy não vai embora, não sei porque ainda não apareceram mais pessoas, o Foxy vai ficar aqui, até chegar alguém, aposto que agora vai aparecer o Bonnie, não, ok, não há aqui ninguém, boa, boa, sai daqui, sai daqui, ok, não vejo mais ninguém, vai-te embora, Balloon Boy, onde quer que estejas, vai-te, embora, sai daqui, Foxy, não, não, o Balloon Boy está aqui, sai, Ok, Balloon Boy sai! Não sai! Balloon Boy, ok, pronto. Pronto, ok, morri. Eu ainda vou tentar mais uma vez porque este vídeo não está longo o suficiente. Ai, o Foxy me matou. Esqueci-me do Foxy. Ok. Vou tentar mais uma vez, pronto. Está mais uma vez. Porque ainda não ficou longo o suficiente. Ai, meu Deus. Só mais uma. Balloon Boy não saía. Balloon Boy não saía embora. Sério. O Balloon Boy já começou a mexer. Nem sequer apareceu Foxy ainda. Ok, agora começam a aparecer todos. Foxy! Foxy, olá Foxy! Sai daqui Foxy! Ah, eu não gosto disto. Não! Ok. Como é que eu deixei entrar? Como é que ele entrou tão rápido? Mata-me Foxy. Podes-me ma-ma-Foxy, podes-me matar. Alguém me mata, por favor. Foxy, mata-me. Vou ficar aqui por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, pelo menos. Foxy! Despertar-me-a-Foxy. Começa! Ok, pronto. Mais uma vez, porque o vídeo ainda não está longo, a sucesso. Vou tentar... Só mais uma vez, mesmo. E aí, você está chegando. Vamos ali, vamos lá. Pero não é só... Se aquilo está terrível estar aqui em muitos países. Olha só. E aí, por aqui... Por aqui, sem ser caído. Por aqui, gewece-me está ficar est bourreira tarde. Outra vez? O que é que foi aquilo? Ok, aqui começam a aparecer as pessoas. O Ballon Boy ainda não se mexeu, infelizmente. Ok, o Foxy já está aqui, o Foxy já está aqui. Cala, meu. Isso. Foxy... Cala-te, Ballon Boy. O Foxy já está aqui, né? É legal. O Foxy já está aqui, né? É legal. Sim, ok. O Foxy já está aqui. O Foxy já está aqui. Alguém está ali. Vai lá. O... Deixa-me usar minha lanterna. Porcaria. Estúpida e deixa-me usar minha lanterna. Claro que são os dois. Vocês os dois. Claro. Por que não? Não sei... Segue no boi Não sai! Estás a ver isto? Saiu! Olá Puppet! Vai-te embora Mangle Puppet já está aqui, deixa, deixa amiguinho Isto é um problema Aqui mais alguém? Não, mas é estes dois O Mangle vai entrar na minha sala já O Bonnie consegue se teletransportar, tipo ele estava nas ventilações e entrou no meu quarto Entrou aqui na minha sala e agora já está ali no corredor O Bonnie tem poder de se teletransportar desde o primeiro jogo, portanto não me surpreendo Mangle, sai! O Bonnie! Vai embora Mangle Vai-te embora, tu! Ah não, morri, morri porque o Bonnie, o Bonnie vai me matar ou não Morri! Uau! Pronto, é que a gente está completamente aberta Tchau! Estou morto Pelo menos vou sobreviver a algumas, a mais algumas vezes Para me matar É só ficar aqui É só ficar aqui Oh Mata-me Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Ok, pronto Acabar aqui porque eu não consigo jogar esta noite Eu sou muito mau nisto Portanto E aí Se vocês gostaram da nossa descrição deixem um like E inscrevam-se no canal se querem ver mais E ativar as notificações para saberem sempre que eu postar um novo vídeo E até a próxima Adeuuuus! Tchau